Música 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 Esquivo e muito ilusão Música 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 Amigo Ai por querer que já não posso Por querer que já não posso Porque cada vez te quero lá ir Ai, porque eu já não posso Porque eu já não posso Porque cada vez te quero lá ir Brasil é grande ilusão O seu é o coração Vívia triste Vívia triste Vá, lá vai baixo Como você quer ir Vívia triste Vá, lá vai baixo Eu venho Por você Eu venho Ai, porque eu já não posso Porque eu já não posso Porque cada vez te quero lá ir Ai, porque eu já não posso 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 Obrigado.